Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Aleluia! Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo Eu mergulharei Aquilo que, oh meu Deus, deserto em mim E a terra seca em mim se faz Mas não se ao E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheio de águas vivas Eu creio A cura logo vem Vem, 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 vem E ninguém pode impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia Você que está em casa agora Em nome do Senhor Vai Eu rei Declara com a tua boca agora A unção de Deus pode invadir a tua casa agora Hoje é Hoje é o dia Que Deus me terminou Eu creio nisso Isso, levanta a sua mão Você que está em casa Você aqui, vai Hoje é dia E eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Mais uma vez Declare comigo Hoje é Hoje é o dia Hoje é o dia E eu recebo Eu recebo a unção de Deus Hoje é o dia De roubo Receba aí Na tua casa Na tua família Aleluia É um som de Deus Um som de Deus Um som de Deus Aleluia Já na alva luz Do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia Não sairia Dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo O anjo Me tocou E abençoado Ele foi Eu quero ouvir Vai Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Quando sei eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Eu preciso Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia Eu não vou sair daqui Quando sei eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Eu não abro mão Da unção de Deus Na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso A unção de Deus Quando invade A nossa vida Faz toda a diferença Não largava um anjo Ele muito insistiu Não sairia Dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo Lhe tacou Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo hoje Essa nova unção na tua casa Na tua vida em nome de Jesus Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim, sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai, sem ela eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso, eu preciso de ti Preciso de uma bênção, não vou desistir Oh, aleluia Não vou sair daqui Não vou Eu não abro mão Eu não abro mão Aleluia Yeah, vai Aleluia Quero ouvir, vamos lá Uma chuva diferente agora está se formando O que que é Temporal de bênção E poder O calor tão glorioso invade toda a igreja Qual a autoridade vai? Qual a autoridade vai? Quinhentos graus Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O que que não vai acontecer Por esse poder Já começa a acontecer Eu posso, ever victory Por esse poder Aleluia Glória e aleluia Enverte lá E não dando os irmãos É Música E mesmo milhares de anjos Eu sou do Calor Perste o lado yhte comigo Perste o lado tem vitória Faz pra viver Sendo batizados na glória Ali no meio o fogo cai Toda a enfermidade não resiste Sai do santo nome de Jesus Quem crê que nesse nome há poder Levanta a voz e dá um braço de glória a Deus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Quem é a igreja de Deus aí? Temporal de bênção e poder É poder, é poder Um calor tão glorioso Destruindo tudo o que há de você 500 graus de puro fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover linguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai nascer por esse poder É a promessa, é a promessa de Deus O fogo vai nascer por esse poder Aleluia É o poder Aleluia Já começa a acontecer Já começa a acontecer Aleluia Aleluia Inundando os irmãos É a promessa, é a promessa de Deus Vejo milhares de anjos Desse lado tem poder Desse lado tem vitória E a promessa de Deus Sendo batizados, dando glória Aleluia Aleluia O fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Assim comigo lá em cima Já começa a acontecer Vai Aleluia 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 Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos O invenso Desse lado tem poder Eita glória Sendo batizados Aleluia O fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crer, meu irmão Quem crer vai Aleluia Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus 500 graus de puro O fogo santo e poder É poder É poder É poder Vamos lá Aleluia Eu te amo Deus Eu amo te louvar, Senhor Canta comigo, vai Senhor, eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios Dos meus lábios nunca sairá Minha propriedade Eu conheço tua voz Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma estremecer Eu parro em minha vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já vêm Não vou me encontrar o nar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Eu quero te adorar Deus Que sem ser Não vou me torcer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro mão do sol De vida O fim Guardando minha fé Aleluia Eu carrego em minha vida Glória Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já vêm Não vou me contaminar Com anjares Com altares Eu quero te adorar E essência vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar E eu quero te adorar Guardando minha fé Aleluia Aleluia Guarda tua fé Meu irmão Porque aquele que tem essência Do Senhor Verá o Senhor Frente a frente Eu sou o tempo santo O Espírito de Deus É vivo em mim Não provarei Dos manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me concordo Com a iniquidade Eu não sou heros de Jezabel Estou armado Contra a babilória Reversivo Pela armadura de Deus Minha presença vem Eu não vou me comer Minha comunhão com rei Vou me comer Eu não sou heros de Jezabel Eu não sou heros de Jezabel Servindo até o fim Guardando minha fé Não vou me corromper Eu não vou Não vou Não vou negociar Vou me comer De ver Servindo até o fim Guardando minha fé Até a volta do Senhor Até a volta do Senhor Eu quero estar de pé Aleluia Oh, aleluia Glória a Jesus Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando Na igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada da quinta Foi arrancada da quinta Já está com Jeová Quem vai? Quem vai? Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Em nome de Jesus E você vai também Aleluia Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Eita! Fogo santo, santo, fogo Fogo consolador É o que está descendo agora Fogo santo do Senhor Fogo santo, santo, fogo Fogo consolador É o que está descendo agora Fogo Aí na tua casa também Meu irmão Dá lugar aí Este fogo é poderoso É fogo Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja Muito fogo vai descer Até o crente gelado Diz aí Eita glória Aqui tem glória 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 Vai assim ó É glória É fogo e um som Aqui tem glória Glória, 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 glória Eita glória É glória É glória que sobe Glória É fogo e um som É tanta glória Eu vejo glória Aqui tem glória É glória, glória, glória Sobre o altar Só ouço glória, glória Em toda igreja Faz o tempo abalar É tanta glória Eu vejo glória Glória É glória, glória, glória Sobre o altar É muita glória, glória Em toda igreja Deus está neste lugar Tira a mão do monstro Pra adorar Sim, ó Glória Deus está aqui Glória E vai amperar Glória É só você glorificar Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória Sinta esse fogo Te queimar É fogo de Deus, meu irmão Glória Deus está aqui Glória E vai amperar Glória É só você E emprestar um pouquinho Pra Jeová, meu irmão Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória É muita glória De Jeová Vale um glória E adeus Aê Aleluia Aleluia O Todo Poderoso Está aqui Aleluia Aleluia Feche os teus olhos Neste lugar E eleve o pensamento Nas alturas E pela fé E pela fé Tome em Jesus Mas pra isso É preciso O romper da multidão A tua cura Acontecerá Quanto tempo Esperou Eita Não pare agora Apenas um toque Irá mudar O destino de tua vida A tua história Eu creio Jesus O Filho De Davi Está passando aqui Faz curar Pois a virtude Oh coisa linda Toque agora Estenda a mão O Todo Poderoso Está aqui Cristo já está passando aqui Rope a multidão E toque nele Ele vai te curar Chame a atenção do mestre Com tua adoração Toca nele pela fé Ele vai parar E vai liberar virtude Pra você Creia nisso Em nome de Jesus Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela Você pode dar Assim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava E ele ainda cura A esperança Ela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava Mas não tinha esperança Mas existia uma multidão O que que ela fez Ela rompeu E foi curada Eu creio Jesus O Filho De Davi Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Até a orla Faz cura Pois a virtude Almeida Toque agora E os Deus da mão O todo poderoso O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão E toque nele E toque nele O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai Ele vai Te curar Ele vai Ele vai Curar você Todo poderoso está aqui Cristo já está Robe a multidão Robe a multidão O todo poderoso Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão Ele vai Te curar O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele faz Ele ainda é o mesmo Ele opera o teu milagre O teu milagre O teu milagre Eu creio Nesse Deus Aleluia E toque nele Ele vai Te curar Receba 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 O teu milagre Nesse lugar Ele está aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos lá Obrigada meninos Obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK Obrigada Vital Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Edinho Obrigada Catita Ei benção A Bruna O Rodrigo Que estão aqui Me acompanhando Obrigada De coração Aleluia É bom demais Estar aqui A Jaque também Que me maquiou Me deixou linda Maravilhosa Glória a Deus Valeu Não rejeita Oração É Alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Vai Então louve Simplesmente louve Lá tirando louve Esquisando louve Passa a pergunta Não importa louve louve Lá tirando louve Lá tirando louve Lá tirando louve Lá tirando louve Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louco 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 A gente precisa entender Obrigado Jesus Eu te amo Deus Quando ele fica em silêncio É o que está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende suas mãos Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Louve, louve, louve Tá chorando Louve, louve, louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor pode fazer isso Por você Perga Comece a cantar Com muito louco Com muito louco Com muito louco Isso, canta comigo, vai Com muito louco Com muito louco Com muito louco Louva Aleluia! Amor Amor Agora só peda com muito louco Agora o Senhor Exalte o Senhor Dianti ao Senhor Oh, aleluia Glória ao nome do Senhor Como eu dou louvor A Ele a glória, a honra, o louvor Glória a todo o Senhor, amém Eita glória Aleluia Casa, canta com a gente também, vai Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você vem Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem Pra te dar Recebe aí Você tem que lutar Pois que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar Eu creio, hein Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Isso é pra quem crê Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier Ele vem com toda a autoridade E manda calma Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar Verdeiro Esse caminho no meio do mar O que é o homem que teve o poder Do outro lado com os pés enxudos O que é o homem que teve o poder E não solta a voz pra adorar Quando eu estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem fora Deus vai te atravessar E você vai Eu tô lá O hino da vitória Toda vez Se ele tiver que passar Chame logo esse homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Pode chamar esse homem Se passar pelo fogo Não vai te queimar Aleluia Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Aleluia Aleluia Vou seguir Os passos de Eu vou levar Eu vou levar Eu vou Eu vou levar Eu vou levar Eu vou desprezar Nos braços de Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela palma Cantando Cantando louvor O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se carinho ao seu lado Ele não sente não Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Para proteger Vem guardar do meu sujeito E desistir Porque Não desista Não desista Não desista Não Nós somos cidadãos do céu Seremos arrebatados daqui Aleluia Eu vou ver o Senhor Passe a passe Aleluia 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 Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escolar Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, Santo Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse escolar Não queria voltar Só pra ver o meu bem Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre cantarei Aleluia 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 Se imagina no céu cantando no grande coral É o Senhor Aleluia 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 Senhor, eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios nunca sairá um sim A tudo aquilo que deseja ocupar O Teu lugar dentro de mim Porque sou povo escolhido Teu Sou propriedade particular Eu conheço Tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma estremecer Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levanto a bandeira, prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contaminar Com manjares, com altares Que não servem pra Te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me conter Não vou negociar Minha comunhão com o Rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel Não me culpo ao pecado Levando a bandeira, prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Minhas vestes já lavei Minhas vestes já lavei Não vou me contravinar Com altares Com altares Que não servem pra Te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me conter Não vou negociar Minha comunhão com o Rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia 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 Eu sou o templo santo O Espírito de Deus habita em mim Não provarei os manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me confoque com a iniquidade A vareja mentira Eu não tolero ciência Estou armado contra a glória Revestido pela armadura de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me contravinar Não vou me contravinar Não vou negociar Minha comunhão com o Rei Vou me manter de pé Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé Aleluia 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 Deus não rejeita a oração Aleluia Nunca vi um justo Ter resposta Ou ficar Ou viver o futuro Ele não deixa não Não, não, não Passa somente Deus irá Eita O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Vai Então ouve Aleluia Se precisando ouve Tá sofrendo ouve Tá sofrendo ouve Não importa 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 ouve Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Quebrando as correntes Ordera os anjos Pra contigo lutar Ele trabalha Pra o que vem Ele confia Caminha contigo Pega suas mãos Sua bênção Chegou Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Eu queria chamar aqui o telhino Eu queria chamar aqui o telhino Vem cá menino Vem cá e vão cantar comigo Vem Elane Vem lá É uma alegria muito grande ver esses meninos adorando o nome do Senhor Vem cá Marina Marina A gente vai cantar junto Pega o microfone aí Isso A gente precisa entender O que Deus está falando Faz a linda Jesus Aleluia Quando ele fica em silêncio Está trabalhando Vai Belinda Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus Seja você Aleluia Vai Marina Agora Senhor Quanto eles Vem Vem Suas mãos É o que igreja? É a hora de ver Vem 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 Ele vai no céu Deus vai na frente Abriu no caminho Entendendo as correntes Virando os versículos Ordena as mãos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém não acertar Ele já vai a tua vida e confia Caminha contigo De noite a dia Ele vai nas mãos E vai nas mãos E vai nas mãos Como é que o amor? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 UNS rules A CIDADE NO BRASIL SEEM alivinar atauah A CIDADE NO BRASIL A PEDIMENT That's the cause Qué fauc Qué nicoté És tal Pelo santo nome de Jesus Isso é pra quem crer, meu irmão, quem crer, vai Alino Toda enfermidade não resiste, sai Pelo santo nome de Jesus 500 graus de puro O povo só tem poder É poder É poder Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Eu quero mergulhar Mergulhar nos rios do Espírito Entrar na dimensão do sobrenatural E onde esses rios me levarei Eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que, oh meu Deus, deserta em mim E você será E a terra seca em mim se faz Mas não se ao E os poços e os valios Dentro do meu coração O que é que acontece, hein? Cheio de águas vivas Eu creio A cura logo vem Vem, 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 vem E ninguém pode impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia Não há como impedir Eu creio Hoje é dia de romper Você que está em casa agora Em nome do Senhor vai Eu venho Declara com a tua boca agora A unção de Deus pode invadir a tua casa agora Hoje é dia de romper Hoje é dia que Deus me terminou Eu creio nisso Eu recebo a unção de Deus Isso, levanta a sua mão Você que está em casa Você aqui, vai Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus Mais uma vez Declare comigo Hoje é dia de romper Hoje é o dia Hoje é o dia E eu recebo Eu recebo a unção de Deus Hoje é o dia de romper Hoje é o dia de romper Receba aí Na tua casa Na tua família Aleluia É um som de Deus É um som de Deus Um som de Deus Um som de Deus Aleluia Aleluia Vamos lá Aleluia Eu te amo Deus Eu amo te louvar Senhor Canta comigo vai Senhor Eu não vou me perder Perder de ti Dos meus lábios Nunca sairá Um sim A tudo aquilo que desejar Ocupar O que? O teu lugar Dentro de mim Porque sou o povo escolhido Eu sou propriedade Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em minha vida Glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes Já vem Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Eu quero te adorar Deus Essência Não vou me torrer Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro, manda o sol De vida O fim Guardando minha fé Aleluia Eu carrego em minha vida Glória Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Meu filho Eu carrego em meu nome É que eu Minha vez Já vem Não vou me contaminar Com majares Com altares Eu quero te adorar Minha essência vem de Deus Não vou negociar Minha comunhão com rei Vou me manter de pé Eu quero te adorar Minha comunhão com rei Guardando minha fé Oh, aleluia Aleluia, guarda tua fé, meu irmão Porque aquele que tem essência O Senhor verá o Senhor Frente a frente Eu sou o tempo e o santo O Espírito de Deus deve viver Não provarei dos manjares do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é meu lugar Não me concordo com a iniquidade Eu não colero de Isabel Estou armado contra a Babilória Revestido pela armadura de Deus Minha essência vem Não vou me corromper Minha comunhão com rei Minha comunhão com rei Não vou me corromper Não vou Não vou negociar Vou me manter de pé Servindo até a volta do Senhor Até a volta do Senhor Eu quero estar de pé Aleluia Aleluia Boa, aleluia Glória a Jesus Se você está cheio de Deus A tua essência, meu irmão Aleluia Vai se espalhar do Senhor Senhor Eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios Nunca sairá um sim A tudo aquilo que deseja Ocupar o teu lugar Dentro de mim Porque sou povo escolhido teu Sou propriedade particular Eu conheço tua voz Quando chamas o meu nome Sinto a minha alma Estremecer Eu carrego em mim A vida glória Do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contaminar Com manjares Com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o Rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em minha vida Glória do Deus de Israel Não me curvo ao pecado Não me curvo ao pecado Levando a bandeira Prefiro ser fiel Minhas vestes já lavei Não vou me contaminar Com altares Com altares Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o Rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé Eu não sou daqui Eu não sou daqui O céu é o meu lugar Não me confoco com a iniquidade A tarefa é mentira Eu não tolero sem sapéu Estou armado contra a Babilônia Revestido pela armadura de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão com o Rei Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Guardando minha fé Não vou me corromper Não vou negociar Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Aleluia Aleluia Oh, aleluia Aleluia, aleluia Yes Aleluia O Todo Poderoso está aqui, hein? Aleluia Oh, aleluia veure-me Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Feste os teus olhos Neste lugar E alegra o pensamento Nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Eita, não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Eu creio Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Faz cura Pois a virtude Toque agora Estenda a mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão e toque nele O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está, meu Deus Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Chame a atenção do Mestre Com tua adoração Toca nele pela fé Ele vai parar E vai liberar virtude pra você Creia nisso em nome de Jesus Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela Você pode dar sim também Olha Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava E ele ainda cura A esperança Ela voltou Pois naquela hora Que Jesus passava Mas existia uma multidão O que que ela fez? Ela rompeu E foi curada Eu creio Jesus, o filho de Davi Está, esse é o meu Deus Até a orla Faz cura Pois a virtude Toque agora E os teus da mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Robe a multidão E toque nele E toque nele O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele vai, Ele vai curar você O Todo-Poderoso está aqui O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele vai te curar O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele vai te curar Ele vai, 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 Ele vai Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Se prepare, meu irmão Pra com Jesus se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Quem vai também Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare, meu irmão Pra com Jesus se encontrar Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada daqui Eita! Já está com Jeová Quem vai? Quem vai? Vai haver festa no céu Eu vou E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare, meu irmão Se encontrar Vai haver festa no céu Eu vou Em nome de Jesus E você vai também Aleluia! Naquele grande banquete O noivo Vou abraçar Se prepare, meu irmão Pra com Jesus Se encontrar Eita! Fogo santo, santo, fogo Fogo consolador É o que está descendo agora Fogo santo do Senhor Fogo santo, santo, fogo É o que está descendo agora Fogo santo, fogo! Aí na tua casa também, meu irmão Dá lugar Fogo santo, fogo é poderoso Este fogo é poderoso É fogo Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja, muito fogo vai descer Até o crente gelado, diz aí Eita glória, aqui tem glória Glorifica, irmão, vai assim, ó É glória, é fogo e um som Aqui tem glória, 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 glória Eita glória, é glória que sobe Glória, é fogo e um som É tanta glória, eu vejo glória que tem glória É glória, glória, glória sobre o altar Só ouço glória, glória em toda a igreja Faz o tempo abalar É tanta glória, eu vejo glória Glória, é glória, glória sobre o altar É muita glória, glória em toda a igreja Deus está neste lugar Tira a mão do bolso pra adorar, Senhor Glória, Deus está aqui Glória, e vai operar Glória, é só você glorificar Glória, está caindo aqui Glória, sobre este lugar Glória, se desse fogo te queimar É fogo de Deus, meu irmão Glória, Deus está aqui Glória, e vai operar Glória, é só você E emprestar um pouquinho pra Jeová, meu irmão Glória, está caindo aqui Glória, sobre este lugar Glória, é muita glória de Jeová Vale um glória a Deus aí Já na alva-luz do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistiu O anjo me tocou E abençoado ele foi Eu quero ouvir, vai Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui 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 Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus Sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Não vou desistir Aleluia! Eu não vou sair daqui Tocar Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir Há um som de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Eu não abro mão Dá um som de Deus Na minha casa Na minha vida Sobre os meus filhos Diga isso Há um som de Deus Quando invade a nossa vida Faz toda a diferença Não largava um anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão Na mão De tanto Ele existiu Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu profetizo Eu profetizo Essa nova unção Na tua casa Na tua vida Em nome de Jesus Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Diga comigo Sobre mim Sobre mim Preciso de uma bênção Isso vai Sem ela Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor Me tocar Sente, sente, Senhor Sente, sente, Senhor Eu preciso Eu preciso ter Ti Preciso de uma bênção Não vou resistir Aleluia Não vou sair daqui Não vou sair daqui Não vou Eu não abro mão Sem te sentir Nada vai impedir Sobre mim Ao som de Deus Sobre mim Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Vamos lá Obrigada meninos Obrigada meninas Obrigada pelo carinho Obrigada MK Obrigada Vidal Toda a equipe da 93 Obrigada Andréia Eu amo muito vocês Deus abençoe Adinho Obrigada Catita E bênção A Bruna O Rodrigo Que estão aqui Me acompanhando Obrigada De coração Aleluia É bom demais Estar aqui A Jaque também Que me maquiou Me deixou linda Maravilhosa Glória a Deus Valeu, Senhor Deus Deus não rejeita Oração É alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de ver É a hora de vencer Vai Então louve Simplesmente louve Não importa louve Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espíritos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender Obrigado Jesus Eu te amo Deus Quando Ele fica em silêncio É o que está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Louve, louve, louve Tá chorando Louve, louve, louve Precisando, louve Tá sofrendo Não importa, louve Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém Ele trabalha Ninguém abre Ninguém fecha Só o Senhor Só o Senhor pode fazer isso Por você Erga Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Isso, canta comigo, vai Com muito louvor Com muito louvor Louvor Aleluia Louvor Aleluia Louvor Grande ao Senhor Oh, aleluia Glória ao nome do Senhor Como muito louvor 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 A Ele, a glória Honra, o louvor Para todo o Senhor Amém Amém Eita glória Eita glória Casa Casa, canta com a gente Também, vai Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mais avante Você tem que ir Jesus é quem te ama E te quer bem Chuvas de bênçãos Ele tem Pra te dar Recebe aí Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante E use a tua fé Porque Jesus Contigo é E nele você pode Tudo Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor Você não é ungido Pra vender Não diga que a vitória Nunca vem Porque a vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em tua frente está Deus abre o caminho Nesse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você vai passar Eu creio, hein? Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar E exterminar Os inimigos teus Isso é pra quem crê Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é ele Que pode fazer O mar Se calar No momento em que a tempestade Vier Ele vem com toda autoridade E manda calma Quem é o homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar Caminhar Por entre as águas Do mar O vermelho Fez caminho No meio do mar Do outro lado Com os pés enxudos O que? Então solta a voz Pra adorar Quando ele estiver Frente ao mar E não puder Atravessar Chame este homem Por fé Só ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem fará Deus vai te Atravessar E você vai Retoar O hino Da Vitória Toda vez Chame logo Esse homem Para te ajudar É nas horas Mais difíceis Pode te ver Pode chamar Esse homem Se passares Pelo fogo Não vai te queimar Se passares Não vão te afogar Passemos Que o mar Atravessou E no nome do Senhor O hino De vitória Do outro lado Cantou Aleluia Vou seguir Os passos De Vou levar Eu vou levar Eu vou Eu vou levar Eu vou Descansar Nos braços De Jesus Quando o crente Está firme Nos pés Do Senhor Ele passa Pela bola Cantando Cantando louvor O crente Não deixa a cruz Mas leva até o fim Se carimbo Ao seu lado Ele não sente não Não deixa a cruz Por um batalhão Deus dá ordem Aos seus homens Para proteger Vem guardado Desistindo Desistir Porque Não desista Não desista Não desista Não Nós somos Cidadãos do céu Seremos Arrebatados Daqui Aleluia Eu vou ver O Senhor Paz Que eu faço Aleluia 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 Eu queria ir pra lá Se eu pudesse Estourar Não queria Estourar Só pra ver O meu bem Vem de frente Com o pai Só cantando Assim Santo, santo É o Senhor Para sempre Cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse Estourar Não queria Voltar Só pra ver O meu bem Frente a frente Com o pai Só cantando Assim Santo, santo É o Senhor Para sempre Cantarei Aleluia Se imagina O céu cantando No grande coral É o Senhor Saudado É o Senhor Oh, 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 oh I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go When I look into your eyes All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto